Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é ou a cachaça, se decide beber Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora lá, tu pode se ferrer Ou é uma cachaça, se desce de beber E aí, qual vai ser? Agora lá, tu pode se ferrer Ou é uma cachaça, se desce de beber Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Satisfério, desamorado, a viver da solidão Olá, 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 olá Olá, olá, olá